O vírus chegou. Foram confirmados os dois primeiros casos de infecção com o novo coronavírus. São dois homens que estão internados em dois hospitais. 2 de março de 2020. Os dois primeiros casos confirmados de coronavírus em Portugal. Dias antes, e para a maior parte de todos nós, não passava de um vírus. Algo vindo de fora e que, muito sinceramente, não ia chegar cá. Que aquele vírus jamais viria a ter impacto no nosso país. Porém, à medida em que o tempo foi passando, iam aumentando diariamente os casos. E começaram a surgir as primeiras mortes. Foi necessário começar a tomar medidas. Medidas duras, que mudaram a nossa vida. A vida de todos os portugueses. As escolas começaram a fechar. Os primeiros estabelecimentos também. Começava a quarentena voluntária e cada vez se via menos pessoas na rua. Passou de epidemia à pandemia até que foi declarado estado de emergência. Toda a gente em casa. Muita gente longe da família. Longe daqueles que amam. A necessidade de abraçar os outros neste momento é tão grande. Mas, vamos pensar assim. Quanto mais rápido cumprimos todas as normas e seguirmos as orientações que nos são dadas, mais rápido isto vai terminar. E mais rápido vamos poder voltar a abraçar-mo-nos. Vencendo este monstro que veio para nos tentar derrubar. Mas nós vamos vencer. Vamos ser superiores. Juntos somos mais fortes. E juntos vamos ultrapassar este momento menos bom da história da humanidade. Da história das nossas vidas. É só notícias más relativas ao mesmo. Medo. Insegurança. Mas vamos pensar todos positivo e acreditar que vai correr tudo bem. Neste momento somos todos um. Se tu não tens medo de ser infectado, lembra-te das pessoas que te rodeiam. Infelizmente, eu já não tenho avós. Mas possivelmente tu tens. Tens os teus avós. E se não tiveres, tens os teus pais, os teus tios, os teus amigos. Os amigos dos teus pais. Ou aquele vizinho que apesar de tudo, tu gostas dele. Porque ele é boa pessoa. Lembra-te que essas pessoas estão inseridas num grupo de risco. Pensa nelas. Isto não é uma constipação qualquer. Itália, França, Espanha, Estados Unidos, Portugal. O mundo todo está parado. Sem ninguém nas ruas. Deserto. Estamos a lutar contra um inimigo invisível. E que contorna fronteiras na Europa e no mundo. Vivemos hoje uma realidade que até então todos desconheciam. E que ninguém sabe o que será amanhã. A ganância. O poder. O vale tudo. Neste momento vale zero. Uns com melhores vistas. Ou a comer melhor. Mas todos fechados e privados das nossas vidas. Não sei o que vai acontecer depois disto. Sei que será certamente mais difícil e diferente. Para os mais novos, que isto sirva para tornar o mundo diferente e melhor. Talvez sim. Talvez não. Mas já pensaram que possivelmente isto foi o universo a dizer? Já chega! Que temos de dar um descanso ao único planeta que temos para viver? Estamos a comunicar. A viver. A falar uns com os outros. A dar importância àquilo que, há uns tempos, não era nada de importante para nós. Há famílias que raramente se veem porque trabalham. Têm escola. Mas agora estão juntos. Qual é a desculpa? Aproveitem, divirtam-se, façam jogos, falem. Mas acima de tudo, não saiam de casa. E quando isto acabar, quando isto acabar, vamos todos sair à rua com tanto orgulho, tanta felicidade, tanto amor por este mundo. E não nos podemos esquecer dos nossos verdadeiros heróis. Que estão nos hospitais dia e noite, sem parar, só para tentar travar este maldito vírus. Os que estão nas farmácias, nos supermercados, enfim, nos serviços de primeira necessidade. E para muitos, a felicidade nunca foi algo tão simples como é neste momento. Como a esmagadora maioria deles, médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, condutores de ambulância, paramédicos, não dormem em casa ou não se aproximam dos filhos, dos maridos, das mulheres. Temos de seguir em frente. Lutar e enfrentar este vírus como se estivéssemos a enfrentar o nosso maior rival. Baixar a cabeça? Jamais! Vamos ultrapassar este momento difícil com muita responsabilidade. Esta é uma luta sem cores. E em breve, em breve vamos voltar a festejar todos juntos. Este é o jogo mais importante da nossa vida. Vai ficar tudo bem. O que irá acontecer ao ato de abraçar depois de ultrapassarmos a doença. Para muitos, na verdade, a felicidade passou a ser algo de muito mais simples do que alguma vez foi no passado. O desejo infinito de voltar a abraçar os nossos amores.